Fizemos o primeiro torneio, né, aberto, né, eu tenho como foi um sucesso, né, porque tivemos equipe de Otaraguai, equipe de Pedra Preta, equipe de Alto Garças, né, faltou algumas moçãs pra vir, igual Rondonópolis ia vir, só que não deu o presinho, porque teve um campeonato também, lá um torneio lá também, entendeu? Mas foi bom, fizemos num dia só, porque o pessoal pediu, porque eles tinham que trabalhar, pediu fazer num dia só, então foi feito num dia só, começamos às 8 horas da manhã, terminamos ele há quase 1 hora da manhã, terminamos. Agradeço muito aos colaboradores, né, que no caso aí, Ronaya, Joyce, Jeremias, tudo empenhou pra que se saísse, é igual eu falo, a gente com uma parceria consegue fazer as coisas, né, aí tem os meninos que ajudou na mesa aí, e quero agradecer do fundo do coração os árbitros que vêm de Cuiabá, porque a gente tinha contratado os árbitros de Rondonópolis, né, quando foi 8 horas da noite, eles disseram que não ia vir mais, então isso aí ficou difícil pra gente, só que com o esforço da Joyce, da Ronaya, a gente todo mundo aí empenhou, conseguimos esses árbitros de Cuiabá, eles saíram de lá meia noite, chegaram aqui no horário certo, apitaram os jogos tudinho e foram embora, então assim, agradecer muito, sei, todos os árbitros federados, pela Federação de Voleibol de Mato Grosso. Esse primeiro torneio, então, aí aconteceu em parceria com essas meninas que você citou aí, junto com a Secretaria do Esporte? Sim, a Secretaria arcou com a arbitragem, com os troféus, né, premiação, troféus e medalhas, né, toda a estrutura, né, que é ginásio, bola, rede, antenas, né, placar eletrônico, e eles entraram com o quê? Com a premiação em dinheiro, que eles cobraram a inscrição, e essa inscrição foi revertida em premiação para o pessoal que veio de fora aí. E esse primeiro torneio abre portas aí para a próxima? Se Deus quiser, queremos fazer uns três ou quatro esse ano aí, queremos fazer um já em março, né, fazer um no meio do ano, um no terceiro semestre, terceiro bimestre e outro no final do ano pra fechar com a chave de ouro. Agora, secretário, nesse ano de 2020, a Secretaria de Esporte encerra os seus trabalhos, mas já com outros projetos para 2022, como que está? Sim, né, agora é, entra a fase de festa, né, de recesso, né, tem alguns professores que vão viajar, a gente está, estamos revezando, né, porque nós trabalhamos aí mais de dois meses sem parar, sábado, domingo, aí sim, como eles têm as folgas, vão tirar as folgas agora, então nós estamos revezando, vamos revezar, né, porque vamos viajar e a partir do dia 10, são todos aqui de novo, todos mudam junto, né, porque aqui não vai fechar também não, vai continuar a mesma coisa, vai sair dois, ficar três, depois volta os dois, sai mais três e assim nós vamos fazer, entendeu? Então, janeiro já tem uma competição em Santa Rita, né, que é a Taça Santa Rita, vamos participar se Deus quiser e a partir de fevereiro começam os campeonatos nossos também aqui e não queremos parar não. Eu acho que a gente encerrou o ano, né, encerrou bem, veio futsal, veio sub-14, sub-17, aí para fechar com chave de ouro a gente fez esse vôlei aberto, que foi um sucesso, né, Luiz? A gente começou aí às sete da manhã, foi até às meia-noite, uma hora da manhã para encerrar. Cansativo, mas o resultado final vale a pena, professor? É prazeroso, né, isso aí é prazeroso, é coisa que a gente faz com amor, ele tá no sangue, então é prazeroso demais, sem ter nem o que falar, né.